O roxinol comum é uma ave pequena, medindo cerca de 16 centímetros de comprimento. Os machos têm uma plumagem marrom avermelhada, com uma tonalidade mais clara no peito, enquanto as fêmeas têm uma coloração mais acastanhada. Habitate, desta espécie habita uma variedade de ambientes, incluindo bosques densos, matagais, parques e jardins, desde que haja cobertura vegetal adequada e água próxima. Alimentação, o roxinol comum se alimenta principalmente de insetos, aranhas e outros pequenos invertebrados, que ele encontra revirando a folhagem no chão da floresta ou em arbustos densos. Comportamento, os roxinóis são conhecidos por seus belos cantos, que são frequentemente ouvidos durante a primavera e o verão, especialmente ao amanhecer e ao anoitecer. Eles são mais ouvidos do que vistos, já que tendem a ser aves tímidas e discretas. Reprodução, durante a época de reprodução, os machos cantam para estabelecer território e atrair uma parceira. Os ninhos são geralmente construídos em arbustos ou no chão e são feitos de materiais como folhas, musgo e grama. Estado de conservação, o roxinol comum não é considerado uma espécie ameaçada, mas enfrenta algumas pressões devido à perda de habitat e mudanças ambientais. Os países baixos, com sua paisagem variada que inclui áreas urbanas, parques, florestas e zonas úmidas, oferecem um habitat potencialmente adequado para o roxinol comum, assim como para muitas outras espécies de aves.